Hello amigas, tudo bem? Hoje é dia de novidades aqui na C&A e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de novo que chegou na semana Tem algumas coisas assim com brilho que até a Bianca, Boca Rosa, Bianca Andrade, ela que é a modelo dessa campanha aí, dessa coleção nova de final de ano com brilho Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, não peguei muita coisa de brilho porque, ai sei lá gente, às vezes eu chego no provador e eu quero algo assim mais que está a ver com o meu dia, sabe? Tem a ver com o meu dia e aí peguei alguma coisinha de brilho ou outra pra ver se eu me empolgo, mas se vocês quiserem muito, quem sabe no próximo provador eu trago muito brilho Aí depende de vocês, tá? Deixem nos comentários o que vocês querem e é isso, eu vou deixar o link de tudo na descrição do vídeo, tá? Qualquer dúvida, chamem aqui nos comentários Temos o nosso desconto no site e aplicativo da C&A com meu código, que é ericachavier E atualmente, gente, no dia que esse vídeo está indo ao ar, estamos com 25% off em todo o aplicativo, tá? Toda a coleção nova, 25% off a partir de R$399,00 e aí eu vou deixar o cupom que você tem que colocar junto com o meu código pra ganhar o desconto na descrição do vídeo, tá? É isso, gente, vamos começar qualquer dúvida, grita aí que eu apareço, tá bom? Olha aí, gente, o que temos pra hoje, ó Temos esse corset aqui, que é um tecido acetinado, que eu vou colocar com essa saia aqui de paetê Tem esse outro vestido aqui também, é todo em paetê Que aparentemente tá bem legal, ele é cheio de babados e aqui são os mais basiquinhos, né? Eu quero colocar esse shortinho com essa blusa verde, eu acho que vai dar um contraste bem legal Aí tem macacão vermelho, uma calça mais basiquinha, blusa basiquinha E aqui uma calça que é uma wide leg, acho que vai ficar legal com essa listradinha aqui, ó Que inclusive tá bem bonitinha, essa daqui nem tinha visto ainda no aplicativo Mas é basicamente isso que vamos ter aqui hoje, gente E já que a gente vai começar, vou começar com os brilhos aqui, gente E assim, essa saia aqui, eu já amei Não sei se eu gostei tanto da combinação com esse corset aqui Que ele tá meio larguinho, sabe? Ficou mostrando um pouquinho aqui a... Ah, não sei, ficou cobrindo um pouco o código da calça E não sei se eu gostei disso Mas a saia, eu amei, gente Ela tá perfeita, esse brilho dela tá incrível Acho que vai ser uma peça que eu vou investir, gente Porque é aquele tipo de peça também que dura pra sempre, né? É super atemporal, então acho que é uma peça que vale a pena investir E aí, a blusa, ela tem o tecido acetinado, né? Ó, ela é bem bonita também Só que eu acho que como ficou grandinha Eu não consigo ter totalmente essa noção, sabe? Eu acho que ela precisaria ficar mais apertadinha Até porque esse modelo corset é pra isso, né? Pra ficar mais justo Porque eu tô sentindo ela bem que cair Tô até com medo aqui de aparecer alguma coisa Mas, ó, atrás ela é toda em lastex, tá? Isso também faz com que a peça se dorme mais confortável No meu ponto de vista E a blusa tá R$129,99, gente A saia é uma saia lápis, cintura alta O preço dela, gente, vamos ver Que é da coleção nova, ainda não tô com muita noção R$259,99 Um valor um pouquinho mais alto, né, gente? Mas, eu achei uma peça muito bem acabada, sabe? É uma peça que vai durar demais Ela tem forro, ó Só que o forro dela Acabei de perceber que ele só vai até aqui, ó E aí, esse forro não é preso Se fica esse negócio aqui toda hora aparecendo Eu não achei que fica bonito não, gente Não é? Vocês concordam comigo? Não sei, se eu comprasse ela Eu ia dar um jeito de dar um pontinho Alguma coisa que essa aba aqui apareceu Mas que ela se pense assim, ó Não aparece tanto e tal Mas, ó, agora que eu vi Eu não consigo desver Esse negocinho aparecendo Esse forro aparecendo É dos dois lados, tá vendo? Mas, enfim São coisas que acho que dá pra sanar esse problema Mas é um detalhe que foi o que eu falei Depois que você vê Você não consegue desver E aí, toda hora que eu colocasse a saia Caso comprasse, eu iria ficar olhando Essa pequena coisinha Pra quem não tava muito na vibe de brilho, gente Agora eu queria mais brilho, sério Eu amei esse vestido aqui, gente Amei a saia, também tava super bonita Mas esse vestido Eu achei que eu não fosse gostosa Acho que por isso que eu tô tão impressionada Ele é curtinho E aí ele tem esses babados E o brilho dele, gente É um negócio, assim, fenomenal Estou me sentindo praticamente uma estrela aqui Com esse vestido, gente Olha só Que coisa mais linda E é o tipo de peça que dá pra você usar em várias ocasiões, né Eu tô pensando já em comprar ele pra usar no Natal Gente, acho que vai super combinar, né E aí vai dar um brilho, um tchan Até com uma rasteirinha, gente Vai ficar muito legal Eu adorei, viu Ele vestiu muito bem Tô usando no tamanho P E ele é todo forrado, tá, gente Ele tem esses babados Mas ele tem forro em todos eles Eu acho que esse babado deu um movimento legal também, né Fora o brilho que já combina Esse parité tá super bonito É um parité, assim, que é uma mistura Meio de prata com dourado Ficou uma cor diferente, né, gente Nossa, eu gostei demais E aí a alcinha dele é uma alça regulável Ele tem o fechamento com zíper invisível nas costas Ele tá R$259,90, gente Que é o mesmo preço da saia, não era isso? Mas, assim, acho que se eu fosse escolher E ter a saia e o vestido Dessa vez eu gostei muito do vestido, gente Sabe? Tipo, tô olhando aqui assim Tô pensando Nossa, esse daqui Tá realmente legal Porque o paetê, a cor dele tá diferente, sabe? O paetê preto não A gente sempre encontra Mas essa cor aqui É mais difícil de achar E, nossa, gente Brilha muito Muita coisa Acho que vocês vão concordar comigo Vamos saindo do brilho E indo pros mais basiquinhos, gente Em ordem decrescente Esse macacão aqui Vermelho, assim, né, gente Vermelho bem vivo Ele é uma peça, assim Que tá com cara de Final de ano Mas não te prende, sabe? Porque tá vermelhão Aí a gente vê na loja nessa época E lembra, não lembra? Mas, assim, ele tá super bonito, gente Eu amei esse detalhe aqui, ó Dessas preguinhas no busto Acho que ficou super bonito Deu uma valorizada Tem bolsinhos na frente Achei uma peça também super elegante E ele é em viscose Gente, tem uma calça aqui, né A parte de baixo mais reta Mas, ó, fica super soltinho Aqui, pra mim Eu arrisco dizer Que o M Não ia pegar tanto, assim, no quadril Tá vendo? Porque dependendo do movimento que faz O bolso fica aqui, ó Meio que abrindo um pouquinho Aí, eu não sei Tá confortável, tá ok O tamanho M Provavelmente ficaria muito largão Mas, não sei Fiquei com um pouco de dúvida A questão é que Ele realmente é muito bonito, gente Eu gostei muito dele Vestiu bem, tá? O fechamento dele É com zíper invisível Nas costas Ele tem essa alça mais grossa Que te permite usar Com sutiã Caso você queira Mas, assim, aqui eu tô sem sutiã E tá ok Ele tem forro Então, não fica transparente Nem nada Fora que é um tecido mais grossinho Aquela viscose mais grossa Então, eu acho que dificilmente Ficaria transparente, tá, gente? Mas, realmente Eu adorei Tô usando ele no tamanho P E é uma peça aí Que você pode usar no Natal Você tá elegante Pode usar no dia a dia Pra trabalho e tudo mais Então, né Acho que a gente não tem que se prender A peça pra uma ocasião só A gente tem que comprar a peça Pra usar em diversas ocasiões Gente Botei esse look aqui E ele simplesmente me transportou Para anos atrás da minha vida Quando eu trabalhava no Bradesco Eu saí do Bradesco Quando meu filho nasceu E na época que eu trabalhava Lá Eu usava muito esses looks Assim Que era uma blusa mais basiquinha Uma calça Aí nem sempre eu colocava sandália Assim Geralmente era uma sapatilha Mas, gente Esse look tá muito a minha cara Nos anos que eu trabalhei por lá Sabe? E, nossa Eu usava muito Exatamente isso aqui, gente Sério E acho que por isso que Sabe? Me senti muito eu Nesse look Não só pelos neutros Mas por essa lembrança também Essa blusa aqui Ela tá super fofa, gente Eu adoro blusa assim Basiquinha Que você consegue usar com tudo Sabe? Ela é uma malinha fria Maravilhosa agora Pro verão, inclusive E aí ela tem esse tom Ela tem esse tecido E branca também O legal assim Tênis aqui Ela é uma peça muito versátil Então você consegue usar em várias ocasiões E não é a primeira vez que eu uso essa calça Né? Num provador Essa calça aqui é um modelo clássico da série A Então ela tem nesse tom e tem vários outros tons Então ela tá sempre aí rodando a coleção E aí ela vem em cada estação em tons diferentes Mas os neutros sempre estão presentes Ela tem elástico atrás, ó É retinha com elástico atrás Cintura alta Veste super bem, gente Eu tô usando ela no tamanho 38 A modelagem é bem padrão Então, sei lá Se você usa 42 Vai na 42 que vai dar certo Eu acho que esse elástico atrás Ele te dá um pouco mais de conforto também Sabe? Pra usar assim no dia a dia Eu gosto bastante dessa calça aqui Desse modelo Eu tenho ela numa preta E tem um tom assim Um pouquinho mais bege que esse daqui É um pouquinho mais clarinho Mais areia, sabe? E é muito linda, gente Eu adoro Sou suspeita pra falar Bom Último look E já um dos meus favoritos aqui, gente A cor dessa camisa Tá uma coisa linda demais, gente Esse tom de verde É super diferente Porque ele não é aquele verde super aberto Mas também não é aquele verde musgo, sabe? E não sei Ele me traz assim uma elegância, sabe? Eu acho ele muito lindo Essa camisa aqui Ela tem em acho que Calma aí Oito cores Se eu não tô encanada São oito cores que tem dessa camisa E, gente Todas são lindíssimas Aí tem os mais neutrinos, né? Tem branca Tem preta Tem bege Mas tem essas cores assim Mais diferentes também Que é legal, né? Pra quem curte camisa Eu acho interessante E o legal dela é que é assim Ah, você experimentou a camisa Você já gosta desse modelo E aí você pode comprar tranquila Outras cores Que não tem erro, sabe? Então isso é muito legal Eu combinei com o shortinho, gente Shortinho bege Alfaataria Eu falei pra vocês que O contraste do verde com bege Ia ficar super legal, né? E ficou Esse short aqui Ele tem até um comprimento Um pouquinho mais curtinho, gente Ele não é estilo bermudinha Não tem essa abertura Aqui na lateral Mas por mais que ele não seja Um short de comprimento Maiorzinho Seja um pouquinho mais curtinho Pra alfaataria Eu achei interessante, sabe? Eu gostei dele Não ficou aquele curto Que me deixa desconfortável Ou me sinto muito pelada E eu acho que A alfaataria ajuda muito nisso, né? E aí ele tem bolsinhos laterais Ele tem, ó Elástico nas costas Pode ser que você não goste Mas assim Eu acho interessante Que fica mais confortável E eu gostei desse detalhe Aqui na lateral, ó Nessa pequena abertura aqui Ele fica bem soltinho Então não marca nada, sabe? Não aperta nada E a camisa Ela é tamanho M, gente Eu gostei muito dela no M Porque eu consigo usar, assim Ela mais larguinha Mais soltinha Eu acho que o pé Ela ia ficar muito certinha Porque ela é uma camisa Que tem uma modelagem Mais padrão Aqui na manga Ela tem esse detalhe Pra você prender E não ficar dobrada E não ficar caindo Ela é muito linda, gente E é em algodão, né? Um tecido que não esquenta muito no verão No geral, ó O look é isso Amei o contraste Amei as duas peças Vestiram super bem E com certeza São peças, assim Que vale a pena investir Sabe? São peças super versáteis E atemporais E bom Infelizmente Chegamos ao fim, amiga Esse foi o nosso último look Chegamos ao final De mais um provador Com novidades Aqui na C&A Espero muito que vocês tenham gostado Dessas opções de hoje Tivemos vários estilos de looks, né, gente? Nossa, hoje eu dei aqui uma viajada na loja Mas enfim É isso É novidade, né? Vou falar pra vocês agora Quais foram os meus looks favoritos de hoje, gente Olha Não será fácil Porque eu gostei de vários Mas vou falar os meus três favoritos Esse último aqui já fica, gente Essa camisa é maravilhosa O shortinho também Tá super confortável Então é um look que eu usaria no meu dia a dia E acho que são duas peças, assim, muito versáteis também O vestido de brilho Eu achei aquele paetê do vestido, gente Muito lindo, sabe? Achei super diferente, assim, em real E deixa eu ver aqui Deixa eu dar uma colada aqui, gente Ai, já sei Quer dizer Eu acho que é isso A calça preta Com a blusa marrom, gente Que ficou um look, assim, que eu super usaria E já usei muito look, assim Eu acho que ficou muito legal aquele look Basiquinho Mais fofo, sabe? Então gostei demais Também gostei da saia de paetê Gostei do macacão vermelho A calça bege também Que é um clássico Mas, enfim, é isso, gente Se eu pudesse levar três looks hoje Eu levaria esses três, assim, na hora, sabe? De cara Agora vocês contam aqui nos comentários Qual foi o look favorito de vocês, tá bom? Quero saber Não fujam Comentem aí E se você ficou até aqui nesse vídeo Comenta aí embaixo com emoji verde Pode ser verde Coraçãozinho verde Ou alguma coisa verde Em homenagem a esta camisa maravilhosa, gente Nesse tom de verde lindíssimo Então é isso, né? Estamos combinadas Fico por aqui A gente se vê no próximo vídeo Não esqueça de avaliar Link de tudo na descrição do vídeo E é isso Um beijo pra vocês Obrigada por me assistir até aqui Até o próximo Beijo Tchau, tchau Tchau Tchau